Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. Se você quiser conhecer um pouco sobre os cursos do EstudaMais, o link deles está na descrição. Observe o sistema de destilação mostrado a seguir. Temos aqui o sistema de destilação. Assinale a alternativa que contém corretamente os nomes dos objetos indicados pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. E aí nós temos o nome desses materiais de laboratório. Vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui no esquema da destilação, bem aqui em cima, um termômetro. Então o termômetro aparece nesse primeiro caso aqui. Já vamos olhar direto, não vou ficar escrevendo, não. Vamos vir aqui, termômetro, letra A, ok. Bastão de vidro está errado, mas bastão de vidro engana, hein? Porque se você olhar aqui, parece aquele bastãozinho de vidro mesmo, mas tem um termômetro aqui em cima no esquema da destilação. Não se usa bastão de vidro, tá? Aí a gente tem aqui, termômetro e termômetro. Bastão de vidro eu falo que engana, porque no desenho, né? Ele vai ser uma varetinha também, tá? Mas não tem nada a ver com a destilação. Aí o 2, né? Quem seria o segundo? A gente tem aqui um balão. Observe que esse é um balão de fundo redondo. Ele pode se chamar de balão de fundo redondo ou balão de destilação, tá? Mas é um balão de fundo redondo que está aqui. Então a gente vai procurar na letra A, balão de fundo redondo, ok. Na letra B, a letra B eu já vou riscar inteira, embora ela esteja certa aqui, né? O balão de fundo redondo, a gente já viu que a primeira vidraria estava errada, então vamos eliminá-la, né? Balão de fundo redondo aqui na letra C, balão volumétrico. Hum, balão volumétrico não. Na letra D. O balão volumétrico, ele não pode ser colocado no aquecimento, tá? Ele não é utilizado com fogo. Ele é um balão muito preciso, vou fazer o desenho do balão volumétrico. Ó, o balão volumétrico é mais ou menos algo assim, tá? Só que aqui embaixo ele é achatadinho, ele não é redondinho não. E aí ele tem uma linhazinha aqui que mede o volume dele, sei lá, de 250 ml. Esse aqui é precisamente 250 ml. Hum, ele é mais preciso do que aqueles graduados, tá? Uma proveita, por exemplo. Mas ele não pode ser utilizado no fogo, tá bom? Então, a gente ficou com a letra A e a C. Depois a gente tem, ó, bico de Bunsen e bico de Bunsen, tá? A mesma coisa, então não precisa nem analisar. Só que eu vou mostrar aqui, ó, o 3, o bico de Bunsen, é esse que faz essa chama aqui embaixo, ó, do balão. Isso é o bico de Bunsen, aqui, tá? E aí depois a gente tem bureta e no outro temos condensador. Bom, vamos lá. A bureta não vai ser utilizada, né? O 4 aqui seria um condensador. O que que é o condensador? Ele é um aparelho, é esse aparelho que aparece aqui, ó, esse pedaço aqui inteiro, seria o condensador, tá? Ele é um aparelho que ele é utilizado para resfriar esse cano aqui no meio, essa passagem aqui no meio, ela é resfriada. Porque como que funciona uma destilação? Você tem aqui uma mistura de um líquido e um sólido, pode ser dois líquidos também, tá? Mas deixa que tenha um ponto de ebulição bem diferente entre eles. E aí você aumenta a temperatura com essa chama que tá aqui. Um dos líquidos, ele vai entrar em ebulição, porque tem um menor ponto de ebulição, entre ebulição primeiro, aqui ele tá no estado de vapor, estado gasoso. Como aqui vai ter uma entrada e uma saída de água, ao redor do recipiente onde esse líquido vai passar, vai ter água, tá? Não em contato com ele, tá? Mesmo que ele seja água, essa água de fora da torneira não vai ter contato com a água aqui de dentro, não. Aí essa água mais fria, ela tira a temperatura desse líquido, que vai condensar. O que que significa condensar? Condensar é uma mudança de estado físico da matéria. Você sai do estado de vapor ou estado gasoso, tá? E passa pro estado líquido. Então, isso é uma condensação, tá? O certo é falar que sai do vapor pro líquido, que é uma condensação, tá? Gasoso não. Embora a gente, geralmente, nas questões aí, ignora e fala de gás pra líquido e condensação, gás pra líquido é liquefação, tá? Que é meio que a mesma coisa, mas não é, tá bom? Então, vamos lá. Aí você tem o líquido que vai cair aqui, ó, e um outro líquido vai ficar aqui, o que tinha um ponto de abolição maior, vai ficar sobrando aqui no balão. Isso aí faz a separação dos dois. Só pra explicar o que que é esse aparato, né? Porque às vezes a gente fica falando aqui, decorado, o que que é cada uma das vidrarias, mas você nem sabe pra que serve a destilação, né? Então, o processo chamado de destilação, que é uma separação de misturas, né? Misturas homogêneas, pode ser sólido líquido ou líquido líquido, ela tem duas mudanças de estados físicos da matéria. Primeiro, um líquido aqui, ele passa pro estado de vapor, depois o vapor volta ao estado líquido, tá bom? E aí, o nome bureta tá errado, a bureta não é colocada em aquecimento também, tá? Aqui, no caso, ela não tá no aquecimento, tá no resfriamento. Mas a bureta não serve pra isso, não. Ela vai ser mais pra você fazer titulação, outros trabalhos no laboratório. E ali o que você tem, de verdade, é um condensador. E o Erlenmeyer é essa vidraria que tem aqui no final, onde ela vai captar o líquido que tinha um ponto de abolição menor, tá? Claro que ele serve também pra outras coisas. Várias das vidrarias que estão aqui dos materiais, eles servem pra outros processos, tá? Não é só pra destilação. Mas na destilação, são esses que a gente usa. Pico de bússia, balão de fundo redondo, também chamado de balão de destilação, o termômetro, existe aqui um conector, que é utilizado pra conectar o balão ao condensador. E existe aqui o Erlenmeyer, tá? E é isso, pessoal. Além, é claro, do suporte universal, que vai estar segurando, essas vidrarias não estão no ar. Elas vão estar sendo presas por garras, tá? Então, por outras estruturas aí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido por que o nosso gabarito aqui ficou como sendo a letra C. Eu vou tirar esses riscos aqui, porque eu tô achando que tá demais. Mas, basicamente, nosso gabarito ficou letra C, termômetro, balão de fundo redondo, bico de bússia, condensador Erlenmeyer. São os materiais de laboratório que estamos utilizando aqui nessa destilação. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da videoaula. Caso você queira conhecer os cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição. Se você precisar de ajuda na resolução de questões de química, ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que também está na descrição do vídeo. É isso. A gente vai se encontrar numa próxima aula. Deis, é claro, que você não esqueça de dar o like no vídeo e de se inscrever no canal para que o YouTube possa te recomendar novamente nossas videoaulas, tá bom? É isso. Desejo bons estudos e até a próxima. Desejo bons estudos e até a próxima.